A Lava Jato pede a prisão de ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, é um dos alvos da operação deflagrada nesta manhã que tem outros 18 mandados de prisão e mira pessoas que ajudaram o doleiro dos doleiros, Dário Messer. Comentário de Bruno Garchaghem. Pois é, essa história se dá numa relação entre o Banco Paulista e o Banco Amambai, que hoje tem o nome de Banco Baza. Esse Banco Amambai, lá no Paraguai, nasceu de uma casa de câmbio criada pelo Dário Messer e o atual Banco Baza pertence à família do ex-presidente Paraguai. A acusação da investigação, segunda investigação, de que foi alvo o banco, aliás, o Banco Paulista, na fase 61 da Lava Jato, a acusação é que o banco, os dois bancos, tinham um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo também a Odebrecht. Portanto, é mais um capítulo da Operação Lava Jato, agora virando as instituições financeiras.